Gra-pitopétalo, gra-pitopétalo, gra-pitopétalo Gra-pitopétalo Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eliana e hoje eu vim aqui que eu quero mostrar pra vocês Pra quem tá começando aí gente, iniciante aí de suculente Os amantes do suculento Eu quero dar uma dica pra vocês Uma das suculentas mais fáceis de cultivo que eu já vi É esse aqui gente, ela é a paraguaense O nome científico dela é Gra-pitopétalo paraguaense Ela é conhecida também gente como planta fantasma ou madre pérola, viu? A colinha tá aqui porque são muitos nomes Aí a gente de vez em quando tem que ter uma colinha aí Aí gente, ó, foi uma das primeiras plantinhas que eu cultivei Gostei e fiquei amante das suculentas E hoje eu tenho aí, ó, mais de 200 qualidades diferentes de suculento Gente, mais eu quero falar aqui da paraguaense Quem tá começando, olha aqui Como ela é super fácil gente, a brotação dela A paraguaense gente, ela é uma roseta muito linda Essa roseta aqui pode chegar até 9 milímetros aí, viu? Ela pode ficar uma roseta bem grande E ela gente, adora sol, viu? Não insista gente, de ficar cultivando essa suculenta aí dentro de casa não Porque ela não gosta Se ficar dentro de casa, ela vai ficar uma suculenta toda estiolada Eu não tenho nenhuma aqui agora pra poder mostrar o estiolamento Porque as minhas paraguaenses aí ficam todas no sol, todas no tempo Elas são uma suculenta, gente, que não tolera muito o inverno Mas ela suporta aí todo o inverno Ela pode ficar no tempo que ela não morre Ela não precisa de muita água, gente Eu já fiquei aqui, ó, quase um mês sem molhar essa suculenta E ela aí, ó, resistiu tranquilamente E agora, no verão, gente, ela tolera também a água, entendeu? Depois a Ariana vai filmar de pertinho aqui pra você Que esses dias aqui já tem uma semana que todos os dias tá chovendo E elas estão aqui no tempo pegando chuva e também não morrem É muito fácil o cultivo aí dessa suculentinha aí, gente E é uma suculenta muito bonita Ela é branca assim, meio esbrançada Porque ela também tem pruína, tá? E, gente, apesar dela ser uma suculenta super forte aí Porque a suculenta, quando ela é acostumada no sol Ela fica uma suculenta mais resistente Ela cai as folhinhas muito fácil Apesar dela estar no sol Só de esbarrar, a folhinha já cai Só que essas folhinhas, gente, quase todas Eu falo que pelo menos aqui 99% dessas folhinhas dá brotação E o mais interessante, gente, é que vocês não precisam de fazer berçário dela, não, tá? Na hora que vocês verem que caiu uma folhinha dela Vocês podem pegar essa folhinha e colocar no próprio vaso Porque ali ela vai brotar Ela já vai crescer uma roseta saudável Porque ali ela tá pegando sol E ela já vai nascer uma roseta bem compacta Eu já fiz berçário dela Quando eu não tinha muita experiência Aí, quando eu ia replantar Tava lá aquelas mudinhas todas estioladas E fraca Já fica parecendo que elas precisam de decapitação Quando elas estão no berçário Que a gente costuma, às vezes, deixar mais na sombra Então hoje, quando cai, gente Eu já pego as folhinhas E já vou jogando nos potinhos Pra ela rebrotar Aí, o que que acontece? Elas veem esse arranjo assim, gente, olha Olha que arranjo mais lindo, ó É uma suculenta cultivada aí, gente No sol pleno, chuva, inverno Eu não tiro elas pra nada E olha só Essa suculenta aqui, ó Já deve ser uma suculenta aí Com uns 3, 4 anos de idade Ela fica aqui, ó Não quer dizer que aqui está estiolado Tá vendo? Que aqui não tem nenhuma folhinha É porque ela vai formando esses arranjos aí, ó Aí fica a ponta aqui com essa roseta bem compacta E linda E quanto mais folhinha aqui vai caindo aqui dentro, ó Ela vai brotando sozinha Sem cuidados nenhum Então, gente Pra vocês aí que estão começando aí com o cultivo Eu indico pra vocês aí tranquilamente Essa suculenta aqui Que realmente é uma suculenta que não dá trabalho nenhum E é uma suculenta aí hoje em dia, gente Que aqui na minha região, principalmente É uma região que tem muitas dessas paraguaianças aqui Então quase ninguém nem quer mais Porque ela, como a brotação dela é rápida O custo dela é muito barato Então você chega a comprar aí, ó Um potinho cheinho aí Pro 10 reais Tá? Mas é uma suculenta aí, gente Ó, que não perde pra essas suculentas caras não, viu? Ela é uma suculenta aí muito linda Dá um arranjo maravilhoso E eu aconselho a todo mundo Adquirir uma suculentinha dessa daí Tá bom? Então hoje A dica aí é do grap, grap, grap Pera aí, deixa eu pegar a colinha aqui Porque se a colinha eu não falo não, gente Graptopétalo paraguaense, tá? Eu quero aí Deixar pra vocês aí, gente Um grande beijo no coração de vocês E queria pedir pra vocês aí, ó Me indicarem aí pra seus amigos Que eu ainda tô precisando de gente aí no meu canal Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo aí no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo, tá? Tchau! 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 Tchau!